Eu vou nas calles ao polo e digo fingendo Veo a un ladro, un farsante que se está riendo Veo a un perro que en tu mierda se está hundiendo Veo a mil mentidos en el suelo lupiendo Veo cuando entro en televisión Uno que otro veo mintiendo Veo cuando entro en televisión A un payaso demagrado que atrás se está riendo Veo que tu vida no es como la estás viviendo Veo como tus plegarias se están viendo Veo las paredes de este callejón Gritos de pelea que jamás nadie oyó Veo que la gente que siempre le dio Está mirando a sus hermanos como gritan Dios orgullo Dios orgullo Dios orgullo Dios orgullo Dios orgullo Vejo em minha cidade, vejo em cada altar, vejo em cada instituição privada ou estatal Vejo em minha cidade, vejo em cada altar, vejo em cada instituição privada ou estatal Vejo em minha cidade, vejo em cada altar, vejo em cada instituição privada ou estatal Vejo em minha cidade, vejo em minha cidade, vejo em minha cidade